Foi de 50%. Então, eu quero saber, do Jones, quais são as suas proposições para a segurança pública na cidade de São Paulo, que a gente vive uma epidemia de crime. Isso. Veja, deputado, você faz muito populismo penal, né? Aumento de pena para isso, aumento de pena para aquilo e por aí vai. Como eu já mostrei, quando foi na hora de aumentar responsabilidade penal para ricos, como no caso de rompimento de barragens por omissão, você votou contra. E aí você já vai pegando o perfil, né? Aí eu vou aumentar a pena para crimes de roubos e furtos. A questão é, você que está ouvindo a gente, que sai de casa e que tem seu celular roubado, você tem todo o direito de ficar puto, de ficar indignado, de achar que isso é inaceitável, porque ninguém gosta disso. Ninguém acha normal você trabalhar, você ter o seu corre para conseguir comprar seu celular e seu celular ser assaltado. Mas vamos lá, aumentar a pena reduz o crime, porque para além da raiva, vamos para a racionalidade. Você quer que reduza o número de furtos. Em São Paulo, a cada três paulistanos já teve o celular roubado, e esse número é mais ou menos o mesmo em várias capitais do Brasil. O que é que reduz o crime de celular? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O Piauí, ele adotou uma política bem básica. Todo celular tem um e-mail, que é chamado de chassi do celular, e aí cada vez que o celular é roubado, você informa o e-mail do celular roubado para a polícia. A polícia faz uma espécie de blitz, e aí para o cidadão, e aí você digita lá, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, aí aparece um e-mail na tela do celular, a polícia escania, descobre na hora se o celular é roubado ou não, e com os dados fornecidos pelas operadoras de todos os e-mails de celulares roubados, a polícia começou a fazer envio em massa para as pessoas que estão com celulares roubados. Às vezes a pessoa até não sabe. E aí diz assim, ó, se você está com o celular roubado de boa fé e tal, não sei o quê, venha devolver o celular. Medida bem simples. Vale dizer, Vilela, que no Piauí foi preciso decisão judicial, porque as empresas não queriam entregar o e-mail dos celulares roubados. A gente vai explicar por quê. Resultado prático disso. Nos primeiros meses da operação, a polícia conseguiu recuperar mais de 6 mil celulares e devolver para as pessoas. O número de roubos e furtos de celular caiu de maneira descomunal. E a melhor coisa, a melhor coisa, o número de latrocínios ano passado caiu 20%, o latrocínio é roubo seguido de morte, e esse ano já caiu 50%. Então, veja, não mudou a lei, não mudou o número de penas, foi uma medida inteligente que quebrou a cadeia do crime de roubo de celular no Piauí. Sabe? E reduziu o número de latrocínios, ou seja, salvou vidas. E aí poderia isso ser estendido para o Brasil inteiro, mas as operadoras, elas não querem entregar o e-mail. E aí, foi preciso, repito, decisão judicial. E aí, sabe por quê, Vilela? O roubo de celulares no Brasil cresceu 15% ano passado. Vamos lá. Cada vez que o celular é roubado e que você não tem perspectiva de recuperar, isso é o quê? Mercado, consumidor, para um celular novo. É muito simples. Todas as operadoras de telefone, em contato direto com a Anatel, agência reguladora, criar um protocolo. Cada vez que o celular for roubado, você comunica à operadora, a operadora comunica diretamente à Anatel, que distribui esses dados pela polícia do Brasil inteiro, e você faz um esquema de operação como esse no Piauí, no Teresina, para ser mais preciso, mais de 60 lojas de receptação de celular roubados foram fechadas. Uma loja só tinha 1,4 milhões de mercadoria roubada, e a polícia vai lá junto com a Receita Federal. Esse modelo, por exemplo, é muito mais eficiente para reduzir o roubo de celular e a criminalidade de forte roubo, do que fazer populismo e o penal, e aumentei a pena. E aí o bandido sabe? O bandido está lendo o Código Penal, ele sabe, eita, porra, agora aumentou 4 anos a pena. Eu ia roubar. Mas agora que aumentou a pena, eu não vou roubar mais não, porque ele está lendo o Código Penal. Isso é demagogiazinha de quem não tem proposta.